Abertura 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 Vamos para trás, vamos para trás, vamos abrir, vamos abrir aí, vamos abrir. Vamos abrir, 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 vamos Levanta a lula! Calma, calma! 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 Marcos! 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 Segura, segura meu anjo! Obrigado. Obrigado. O povo brasileiro! Lula, guerreiro! O povo brasileiro! Lula, guerreiro! Deixa o braço! Lula, guerreiro! O povo brasileiro! Lula, guerreiro! O povo brasileiro! Lula, guerreiro! Não, galera, deixa sair! Não, galera, deixa sair! Tá indedisida, gente! Só com ele, mano! Abra aqui! Vem, governador! Vai ajudar, tá ajudando! Ajuda a frente, pô! Vem para a frente! Vem para a frente! Agora a senhora tem que ir! A senhora tem que ir! Vem para a frente! 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 O que é, gente? Epa, brilho! Não, esse momento não. Daqui a pouco a senhora tira. Daqui a pouco a senhora tira. É perfeita do seu braço, tá? Chegou aqui, braço! Tá absurdo, mano! Gente! Segura aí, segura aí! Segura aí, segura aí! Eu tenho que descer com ele, gente! Calma aí, gente! Eu tenho que descer com ele! Calma, vai descer! Devagar! Devagar, devagar, devagar! É escada, viu? É escada! Cuidado, tem escada, sim! É escada, gente! É escada! É escada, é? Gente, o que é isso? 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 O que é isso?